Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar aqui sobre o ETF do BOE, que foi lançado na Bolsa Brasileira no dia 30 de novembro de 2022. Eu vou dar umas sugestões aqui para vocês, vou explicar aqui para vocês o que é isso aí. Eu vou mostrar para que serve tudo isso aqui. Você que está chegando agora aqui, eu falo aqui sobre o Bolsa de Valores e o mercado financeiro. Eu tento facilitar ou trazer uma explicação mais simplificada, não muito técnica, mas que chegue ao seu entendimento mais fácil. Sobre como mexer e como ter acesso a tudo isso aqui na Bolsa. Às vezes as pessoas complicam muito para você chegar na Bolsa e ter acesso a tudo isso aqui. E eu tento fazer de forma bem mais simples para você chegar na Bolsa e poder usar tudo isso aqui. Você conhecer. É importante que você conheça isso aí e saber que existe para você conseguir também ganhar dinheiro com isso aqui. Antes de mais nada, para você começar a ter acesso a uma plataforma igual eu tenho aqui, a gente tem que estar linkado para operar na Bolsa a uma corretora. Essa aqui é uma das corretoras mais tradicionais do Brasil, Nova Futura, Nova Futura Investimentos. Então você consegue abrir conta, é só entrar no site deles ou no aplicativo, Apple Store ou outro ali. Você consegue entrar lá no Nova Futura, você vai ter, abre a sua conta, você entra lá, você vai perguntar, possui assessor? Possui. Entra lá, assessor é 319, que é Nova Futura VIP, que é a principal aí que atende a Nova Futura, lá dentro, direto. Então você abre a sua conta, responde, vai ter todo um questionamento, você dá um tempo na sua vida, responde lá, tudo que tem que fazer é de graça, faz normal, mostra ali o que você quer, o que você não quer. Isso aqui a gente vai operar o Commodities Futuro, ETF, Mercado a Termo, Mercado Futuro e Ações. Mostra esse interesse nas perguntas, termina seu cadastro e depois você vai ter que adquirir uma plataforma. Para você entender todas essas etapas iniciais, se você ainda não tem conta em corretora, é só entrar aqui na playlist do meu canal, Investidor do Zero, ali está detalhado tudo o que você precisa fazer. É necessário para você chegar nessa etapa aqui de ter a sua plataforma e começar a trabalhar e operar na bolsa diretamente aqui da sua casa ou de onde você estiver, do seu celular, você consegue estar trabalhando. Então eu vou simplificar aqui para vocês, o que é isso? É um fundo de investimento de Commodities do BOE direto na bolsa. Você vai ter acesso à plataforma, para você que já tem, você vai ter acesso à plataforma onde você vai fazer suas negociações. Aqui do lado a gente tem tudo sobre as nossas negociações, compra, venda, zerar, tal. Isso aqui tem tudo explicando aí, quem não entende de plataforma. É uma negociação, você vai estar comprando um BOE na bolsa, só que você não vai comprar o BOE. Você vai comprar o quê? Você vai fazer um estudo ou você vai especular, ou você é um produtor rural e vai comprar para defender ali seu produto ou operar vendido para pegar a diferença da queda do preço até chegar no preço que você vai abater seu BOE real. Ou você que está aí, perdido na vida, você quer fazer algum negócio, você é filho de fazendeiro, ou você quer fazer qualquer coisa relacionada a agronegócio, você faz agronomia. Você pode chegar a isso aqui e começar a comprar, desde quando você está na faculdade, começar a comprar. Você sabe que para bater um BOE, às vezes você vai ter que comprar um bezerro ou comprar um BOE magro. Demora um ano, demora um ano e meio, dois anos, três anos, você quer fazer a cria e a cria e a engorda. Você tem todo um ciclo, então você já sabe disso. Você que é do ramo, você que é da agronegócio, você já conhece todo o ciclo do BOE. Então, o que você vai fazer? Você pode usar esse mesmo ciclo e comprar aqui na bolsa. e aproveitar a oscilação. O mercado começa a estudar, você sabe quando é a época da safra. Tem tudo disponível hoje na internet. Então, você vai saber mais ou menos que hora que você vai comprar, que hora que você deseja de comprar. E, às vezes, os valores que você vai comprar fora, você pode vir aqui e comprar na bolsa. Você não vai precisar negociar com nenhuma pessoa. Você vai negociar o quê? O preço do momento. Então, se você acha que esse mercado vai subir, no caso do ETF, o preço do BOE é cotado aqui pelo BGI. O preço do BOE é cotado pelo BGI. Esse aqui é o ticket. É como se fosse o nome do BOE na bolsa. É BGI FUT. Esse aqui é o valor total de todas as negociações. Aí a gente tem o contrato futuro. Cada contrato vai ter o seu vencimento. Aí é outra questão. Mas esse aqui é a pauta, o valor do BOE na bolsa. Hoje aqui está R$295,20. Estava R$330,00, caiu tudo. Vocês que estão no mercado do agro, vocês sabem como é que funciona. Então, ele estava alto, caiu bastante e está nesse patamar. Então, isso aqui você consegue acompanhar o preço do BOE na bolsa, baseado no mercado real. E aí você vai perceber que é R$295,00. Você acha, mas é muito caro, tal, arroba, tal, beleza, é caro. O ETF serve para quê? Às vezes para você, que quer comprar lá um BOE, um bezerro. Você vai comprar um bezerro hoje, comprar bem um bezerro hoje, você vai gastar lá, vamos botar, o cara comprar bem R$1.500,00, R$2.000,00, R$800,00, depende de onde você consegue comprar bezerro. Vamos botar R$1.500,00. Se eu fosse comprar um bezerro aqui, a cota desse ETF está R$9,20,00. Você vai fazer assim, ao invés de eu comprar um bezerrinho só, não tenho onde colocar, não tenho fazenda, não tenho nada. Moro aqui em São Paulo, moro no Rio de Janeiro, na frente da praia, moro aqui no Cafundó do Judas, não sei. Eu não tenho fazenda, moro no meio da cidade. Mas eu quero ter um BOE, eu quero ter um BOE, mas você pode ter um BOE na bolsa. Você pega o valor de um BOE, por exemplo, vou dar um exemplo só de R$1.500,00, você divide por R$9,20,00, você vai comprar 215 cotas. E aí você deixa aí. A hora que começar a dar lucro, se você fizer a conta de que você vai esperar o tempo que um BOE demora para engordar, se for em um confinamento, você pode botar uns 3 meses de prazo. Se você imaginar assim, não, eu estou comprando um BOE magro para ficar um ano. no semi-confinamento, você pode fazer a conta, você estudou para isso aí, você fez agronomia, ou você está estudando, ou você tem vontade de ser um fazendeiro um dia e se interessar por esse mercado, você pode vir aqui e começar a comprar. Aí você compra 215 cotas, o mercado deu uma subidinha ali em 3 meses, 4 meses, de repente você verifica que teve um lucro muito grande de repente, repentino. você vai ver que está satisfeito com aquele valor, você vem aqui e fecha e vende suas cotas. Com detalhe, você pode vender fracionado, pode vender fracionado, pode vender, subir um pouco, você ganha um pouquinho, você pode especular na bolsa. Você inteirou o produto, você não vai comprar um BOE aqui e vai aparecer um BOE na sua casa. Você vai fazer o quê? Você vai ganhar na oscilação do preço. Se você comprou aqui no 9,20, se de repente desse 9,20 você comprar e esse mercado subir, você vai começar o quê? Ganhar dinheiro. Se você comprar e esse mercado descer, você começa o quê? Ver o seu dinheiro diminuindo, porque vai andar negativo. É assim que funciona a bolsa. A bolsa vive de oscilações diárias. Se de repente você está vendo que o mercado ali vai cair e você já conhece muito o mercado, sabe que pode cair bastante, você pode se aproveitar disso. Você pode fazer uma aposta contra o produto. Geralmente é contra senso um criador de BOE apostar contra o produto. Se você conversar com todos os produtores rurais que criam BOE, eles sempre estão otimistas, que o preço vai subir, 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 eles nunca pensam em queda. Mas acontece, igual aconteceu agora, esses tempos aí, que o BOE estava 330 e veio para 290. Em alguns lugares você está 260 já. Então, assim, teve essa queda brusca de preço, mas é natural do mercado isso aí. Isso aí faz parte do mercado, faz parte do ciclo da pecuária, como faz parte de tudo na vida. Tudo tem um ciclo, tudo tem um... E aí você vai estudar isso aí, você vai fazer isso aí. E você pode apostar o que? Contra. É contra senso, igual eu falei, do criador. Mas você fala assim, ah, eu acho que está lá no BGI, lá, que você vai estudar. Eu acho que está muito caro, mas eu acho que vai cair mais. Você acha que vai cair mais o BGI? Aí você fala assim, ah, eu vou lá no ETF, que é mais barato. Eu vendo lá no ETF, dá para me apostar na venda? Dá para me apostar na venda. Aí eu vendo lá. Se subir, eu vou perder. Se subir, eu vou perder dinheiro. Se cair, eu vou ganhar dinheiro. Então, você não vai comprar um produto, você não vai comprar um BOE. Você vai comprar o valor dele e você vai vender o valor dele. Se você quiser pensar da forma tradicional, é simplesmente, eu vou comprar um BOE para me abater daqui a seis meses. Você compra aqui, daqui a seis meses você vê quanto que está. Ou se o valor está satisfatório, subiu bem rápido. Você comprou em um dia, subiu muito rápido. Ou você comprou, ele começou a cair, caiu durante os três meses. De repente, ele subiu tudo. E aí, começou a dar lucro lá, você sai fora. Então, é para isso. É para você fazer um plano, para você poder o quê? Colocar seu dinheiro ali, investir, começar a entender o que é investimento. Você pode investir no futuro, no BOE futuro. No valor do BOE lá no futuro. Quanto que ele vai estar? Então, você pode fazer essa projeção aqui. E com estratégias, depois você vai aprender algumas estratégias. Lembrando que eu não ensino estratégias de BOE, nada. Eu só estou te dando o quê aqui? Uma oportunidade para você ter acesso à bolsa e começar a aprender onde você consegue colocar teu dinheiro. E você vai ver que aqui a gente consegue rentabilizar muito o dinheiro. Às vezes, vocês veem aí nos meus vídeos, no meu Instagram, lá, arroba ShakeTDPro. A gente falando de dinheiro o tempo todo, de investimento. A gente fala muito do Minindus Minidólar, que ele oscila muito ali. A gente consegue especular e ganhar bastante dinheiro. É muito arriscado e tal. Mas você pode vir e pegar um dinheiro que você ganha ali e jogar aqui. Ou, de repente, você opera ações. Tem ações de várias empresas. Já está no negócio, na bolsa. Você tem mais uma opção aqui para você estudar um pouco e começar a fazer investimentos também. É para diversificar. É uma cesta. Você consegue diversificar os seus investimentos. Agora, para você aprender. Ah, mas como é que funciona isso? Os valores, o Nintendo e tal. Na sua plataforma aqui, existe o simulador e o replay. Para você não gastar dinheiro, antes de você entender valores aqui, se você vai assustar e tudo mais, você pode chegar aqui e fazer o replay. Você vai em negociações na plataforma. Você vai achar lá, em negociações, ferramentas. Você vai lá no replay. Aí, o replay, ele vai aparecer isso aqui para você. Aí, aqui no ativo, você coloca lá BGI. Você vai colocar BGI. BGI e FUT mesmo. Daí, você vai colocar no geral. Você vai aqui, requisitar aqui o replay. Vai aparecer aqui em cima, vai sinalizar aqui o ativo em amarelo. E aí, você consegue o quê? Sozinho, você vai entender e estudar como funcionam esses ativos. Você aqui, clica nele lá. Vai aparecer essa tarjeta amarela. Isso aqui, você consegue estudar para entender os valores. Como funciona. Eu vou acelerar aqui, para ele abrir ali, vocês verem como funciona. Por exemplo, eu acho que vai cair. Se eu acho que vai cair, eu vou vender. Eu vendo um aqui. Está vendo que eu vendi? E aqui, o valor, ele vai oscilando. Está R$132,00 negativos. Isso no BGI. Isso no BGI. Por quê? Porque BGI é mais caro. BGI aqui é mais caro. Então, você vai começar a ver assim. Aí, você liga para a sua corretora. Você liga para a sua corretora e pergunta, como que faz para operar o BOE? O BOE normal na bolsa, o BGI. E aí, você vai falar para ele assim. Mas, no outro, nesse que a gente está explicando para vocês, nesse ETF, é esse valor mesmo, R$9,20. Então, uma cota desse ETF, desse fundo, é R$9,20 só. O que ele subir, o que ele descer, vai oscilar a sua porcentagem que você vai ganhar. E aqui, não. Aqui, você vai trabalhar em cima de todos os valores da arroba. Você ganha em cima da arroba. Então, é tudo certinho aqui o BGI. Eu não vou entrar em detalhes e explicar hoje sobre o BGI. Mas, você consegue estudar e aprender sobre ele aqui. Dependendo do valor que a sua corretora cobra. Tem umas corretoras que, por contrato, às vezes, cobra R$2.500, R$3.500 por contrato. Para operar o boi futuro, o boi na bolsa. Então, aqui, você sabe assim. Se você colocar 10 contratos, você tem que ter R$35.000. Você vê lá, deu R$115. Você começou a especular isso aqui com R$2.500. Você está dando R$180 ali. Você vê o custo disso aí. Pergunta na sua corretora ali. Ou no Novo Futuro. Você liga, pergunta. Às vezes, no Novo Futuro, você tem que pedir para eles, quando você vai operar commodities. Você tem que pedir para ver como que eles autorizam e tal. Tem tudo isso aí. Porque não vai ter acesso à sua plataforma, às vezes, para operar o boi. Então, você tem que pedir para operar um ativo específico, assim, para eles liberarem o seu caso ali. Então, aqui, você vai perceber assim. Nossa, dá dinheiro, né? Qualquer oscilaçãozinha. Então, oscila positivo e oscila negativo. Por exemplo, eu quero vender 10. Você vai perceber que eu já estou ganhando R$530.000. Ah, mas é rápido assim? É, cara. Mas você não está focado no R$1.000. Geralmente, o cara que está investindo lá R$35.000 ali, pode pegar aqui R$20.000, R$30.000. A gente está fazendo um negócio rápido ali. Você não vai fazer scalping em boi, né? Mas é possível, né? Você vai calcular os valores. É possível. De repente, você quer especular um pouco aqui. Deu um valor, você quer sair fora? Tranquilo. O objetivo nosso aqui, que eu estou nesse vídeo aqui, não é te ensinar a especular aqui. Especulação rápida. Você vai entrar e vai ficar rico rápido. Não é isso, tá, pessoal? Estou te mostrando aqui que agora tem na bolsa essa possibilidade. Em vez de você ter que investir ou ficar especulando em commodities aqui no boi mesmo, que é caro, é mais caro para você fazer operações. Em vez de você... Aqui no simulador, só para mostrar para vocês. Aqui no simulador, eu dei uma entrada de venda, andou um pouquinho ali, tá? Esses valores, quando você zera o resultado disso, que é teu dinheiro. Vai descontar os custos automaticamente na corretora e vai ter um saldo lá que você pode sacar para a tua conta e gastar e usar, tá? Do jeito que você quiser. Detalhe, você precisa ter a quantidade certa aqui na conta e tal, que é outro detalhe. Você precisa ter um dinheiro para poder investir. Você coloca o dinheiro na corretora. Detalhe, da tua conta para a tua conta da corretora e ali esse dinheiro, a corretora te linka na plataforma com a bolsa para você fazer suas negociações. Qual é a vantagem? Então, isso aqui é para você estudar sozinho, tá? Você sozinho vai vir no simulador ou no replay, você consegue ver os valores, entender os valores, com a quantidade que você vai usar, você vai entender e tal. E aqui, mesma coisa. Aqui no ETF é baratinho. No ETF aqui, você vem aqui e você fala, não, 9,20. A conta é fácil. Você vai calcular um boi gordo hoje, um boi de 20 arrobas, tá? Um boi de 20 arrobas aí. Hoje estava 290, está 270 assim fora, né? Um boi de 20 arrobas, está 270 fora. Ah, eu vou ganhar 5 mil reais num boi, 5.400 reais num boi, tá? Mais ou menos assim, você vai fazer uma conta e tal. Aí tem a, lógico, tem o lance do frigorífico e fazer a, né, toda a parte lá de porcentagem, que você vai ganhar 50%, 53%, 51%. Aí é com o frigorífico, não sei onde você vai, abate o boi. Mas é, você que já entende, você que já entende como é que funciona o negócio, aqui é muito mais simples. Então, você fala, espera assim, eu vou colocar 5 mil reais aí, 5.400 reais, o valor de um boi gordo. Então, você chega num valor do boi gordo, você divide por 9,20, você divide ali 5.400 reais, divide por 9,20, você consegue colocar 586 cotas, tá? Lembrando que isso aqui não é para você chegar e comprar um monte, nem nada, eu não estou te falando isso, eu estou te falando para você fazer o seguinte. Você quer comprar 15 bezerro, você tem dinheiro de 15 bezerro, às vezes você não tem lugar onde colocar, você não tem lugar de nada. Se você começar a estudar um pouco isso aqui, você vai começar a especular na bolsa, nunca mais eu acho que você vai querer mexer com outras coisas. Por quê? Você não vai se sujar de merda de vaca, você não vai ter que conversar com o nego picareta, você não vai ter que, nego te enganar, querer te passar perna, te roubar, você passar picos para a cara que não existe, você não vai fazer nada disso. Por quê? É você, uma corretora honesta, com um valor de mercado real, onde as coisas acontecem reais, onde você não tem ninguém tirando vantagem de você, nem nada. Simplesmente você faz a negociação, faz o seu plano e depois busca seu dinheiro ou limita ali seu tempo até o negócio começar a dar dinheiro para você. Lembrando que a gente, quando fala de boia, é interessante fazer dentro de um ciclo, entender um pouco dos fundamentos do negócio. Então, isso é só para apresentar para vocês e mostrar alguns caminhos de estudo, para você acessar a bolsa, saber que você tem essa possibilidade, e mesmo que você ainda não é do agro, ou tem vontade um dia de ter uma fazenda, ter alguma coisa e tal, você pode estar treinando isso aqui, as negociações aqui. E às vezes você pode se dar muito melhor que muita gente aí fora, que tem mesmo o boi. De repente você tem muito dinheiro, você começa a investir aqui, você começa a gostar. Ou você que é um iFood, está lá, dificuldade para ganhar uma grana, você ganha de 10 em 10, de 15 em 15, você vai colocando ali. O negócio oscila um pouco para baixo, para cima, você vai colocando, você esquece o dinheiro. Você que está investidor pequeno, você tem que colocar e esquecer. Não adianta ficar olhando todo dia achando que vai ficar rico, tá? Você não vai ficar rico da noite para o dia. O negócio vai colocando, colocando, colocando. Às vezes você fica um ano colocando, de pouquinho em pouquinho, vai colocando durante um ano. De repente o negócio, puf, 20%, 30%, 10%. Vai compensar o ano inteiro que você foi colocando, se sacrificando ali, você vai ter uma rentabilidade. Você não vai jogar esse dinheiro fora. É uma forma de você colocar seu dinheiro em algum lugar, esse dinheiro está ativo em algum lugar. E você aproveitar e fazer uma conta, assim, de um ano, você em vez de ir lá e jogar seu dinheiro, comprar uma porcaria, fazer alguma coisa e jogar seu dinheiro fora, seu dinheiro está em algum lugar onde ele pode crescer. E você vai estar o quê? Investindo naquilo. E você não pode estar agoniado, ter aquele pensamento de riqueza rápida. Nada é rápido na vida, para ficar rico principalmente. Quando é só golpe que é rápido. Só o cara que você vai ganhar 30%, aí você fica todo feliz. Nem existe a coisa, mas você está todo feliz. Aqui você está no mercado real, você pode fazer sozinho, só que às vezes você fica na dúvida. Por quê? Porque tem outros caras que são especialistas, aí ganham 30% ao dia e não sei o quê. A gente ganha isso aí, só que eu não pego dinheiro de ninguém e também não fico falando. Por quê? Porque quem ganha não fica falando e não precisa de dinheiro de ninguém. É isso que vocês caem em golpe o tempo inteiro. Então, a gente explica isso para vocês, que é uma chave e um meio para você fazer sozinho, aprender, ter acesso, ter conhecimento. Então, eu peço para vocês, cara, compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque se mais pessoas se interessarem por isso aqui, entender isso aqui, vir nesse mundo, entender de forma mais honesta, sem ter aquelas barreiras que até chegaram nisso aqui, que é aquela pessoa que você chega no... É o analista, é o gestor de não sei o quê. Eles querem tomar teu dinheiro de todo lado. Isso aqui você consegue aprender sozinho, fazer tudo sozinho, tranquilo. Você consegue devagarzinho ganhar seu dinheiro. Daqui a pouco você está aprendendo ações. Aqui na Nova Futura, você pega lá na minha playlist de investidor do zero, você consegue operar na carteira recomendada deles com um clique só. Todo mês eles vão lá, tem uma carteira recomendada, com um clique você compra as ações, elas oscilam, né? Você consegue ter umas rentabilidades sem precisar de ninguém, sem precisar nem saber como funciona o negócio aqui. E ela é uma das melhores corretoras do Brasil, é a mais tradicional. A melhor independente é ela. E está acesso fácil, barato e de graça para todo mundo. Então, é isso aí. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso aí, esse ETF aí ficou... É que está todo mundo de olho no agronegócio. O agronegócio representou em 2021 27,5% do PIB do Brasil. Então, todo mundo ficou de olho. Então, esse ETF BBoy11 aí, ele replica o desempenho do índice futuro do boi gordo. Ele reúne todas as cestas de futuro do boi gordo do Brasil. Então, é bem fácil, se você treinar um pouquinho aí, é bem fácil de você começar a investir nisso aí. E depois é estudar. Você que já é mais do ramo, é mais fácil. Você que não é do ramo, você também vai conseguir fazer. Hoje, tudo... Às vezes, você consegue ganhar mais dinheiro que o cara do ramo. O cara do ramo aí, ele está muito... Geralmente, ele está vidrado. Ele é apaixonado. Ele não acredita. Tipo, você vai operar vendido, o cara vai operar comprado e você ganha dinheiro. O cara não. É igual o Bitcoin. O Bitcoin caiu do ano inteiro. Caindo e as outras criptomoedas caindo. E eu só operei vendido. Eu chamo a operar descoberto. Você aposta com a queda do Bitcoin. Eu ganhei muito dinheiro. E muita, muita, muita grana. E um monte de gente perdeu dinheiro. Então, você é o quê? Você está vindo, tendo um entendimento e seguindo aquilo que você quer, que você acha. Dentro do seu conhecimento, dentro de alguns fundamentos. E muita gente vai querer usar, assim, só querer comprar ou só fazer investimento, deixar lá a longo prazo. Tem de tudo, né? Na bolsa tem todas as modalidades. Então, isso aí eu estou apresentando para vocês o boi gordo na bolsa de valores. Para a gente saber quanto foi negociado já, ele começou aqui dia 30. Isso aqui são candles diários. Cada bloquinho desse que vocês estão vendo equivale a um dia. Essa plataforma que a gente usa, é o Profit Chart Pro, da Nova Futura. Ele é muito intuitivo. Você clica em cima aqui, você passa em cima, não precisa nem clicar. Você passa em cima com o mouse, em cima desse candle, ele te mostra quanto de dinheiro foi negociado. Está lá, 244,55 mil de volume financeiro. volume de contratos, 25 mil contratos. Ele tem uma variação de 4,71% na abertura dele na bolsa. Então, quer dizer assim, quando abriu, se de repente você abriu, já sabia que ia acontecer isso aqui. Você entrava lá com 100 mil reais, por exemplo, andou aqui 3%, você teria seus 3 mil reais de lucro. O louco é assim? É, você colocar 100 mil reais andou 3%, você tem 3 mil reais, você colocar 1 milhão. O louco, mas você colocar 1 milhão dá muito dinheiro. Então, é proporcional o seu dinheiro. Você colocar 100 reais, você ganha 3 reais, você andou 3%. É só um exemplo, só para vocês entenderem. É proporcional ao dinheiro que você vai colocar. Então, isso aqui te proporciona possibilidades aqui de você ir acumulando dinheiro. toda hora que você arrumar um dinheirinho, você vai colocar um pouco aqui, você comprou aqui, você chega assim, você comprou um... você abriu, você não entende nada do mercado, mas você veio, tem um dinheirinho sobrando, colocou ali. O mercado ali, estava caindo lá mais um pouco, você comprou mais um pouco, está ali. O mercado de repente subiu, você comprou, o mercado caiu, você vai comprando, em pontos diferentes. Quando você vê no final de um ano, de repente esse mercado subiu um monte, você está ganhando um monte. Então, uma forma de você investir seu dinheiro não é para você ficar rico rápido, é para você ser rico, inteligente, igual todas as pessoas que trabalham com o mercado e com o dinheiro. Você vai aproveitar e entender como que oscila isso aqui legal, como é gostoso, sem fazer besteira. Não é vender uma casa e chegar e botar todo o seu dinheiro, você vai ficar rico, que vai dar 25%, 30%, vai dar 200%, não é isso. a gente está falando de coisa real, coisa que você vai aos poucos, vai conhecendo, vai pegando um dinheiro que está ali para você, como se fosse um dinheiro de poupança. Se você não tem ainda essa dinâmica, assiste alguns outros vídeos meus, mas eu vou fazer, vou explicando mais um pouco em alguns vídeos para vocês, como você vai investir em ações ali. Eu vou ter uma playlist de ações, eu vou colocar esse vídeo na playlist de ações também. ali tem bastante explicação e operação real ali nas ações ao vivo, porque é muito simples de mexer com isso aqui. Então, assim, a gente está trazendo e mostrando para vocês que o Boi Gordo ETF, o fundo do investimento do Boi Gordo, direto na bolsa, com um clique, você consegue adquirir. Então, eu já passei mais ou menos para vocês aí, mais ou menos uma ideia, você quer comprar um bezerro, o valor do bezerro, você coloca ali, ou você só tem 200 reais, você vai ali e coloca também, que é metade do metade, 10% de um bezerro. Se você colocar 10% do bezerro todo mês, ou toda semana, ou todo dia, vai de você. Quanto mais você colocar, mais oscilar, você está ganhando, ou está oscilando, quando ele de repente andar forte para um lado, você pode ganhar uma grana legal. Então, é uma oportunidade nova, é um ativo novo na bolsa, e mais um para a gente especular e ganhar grana. A hora que ele estiver andando um pouquinho mais aqui, eu vou mostrar um para os pontos para a minha turma lá no EAD, para a gente entrar junto aqui, eu vou mostrar para vocês uma operação real, vou botar aqui uns 100, 200 mil reais para a gente ver quanto vai dar de lucro. está num período AX, e a gente vai fazer o vídeo, vou passando para vocês aqui também. Espero que vocês tenham gostado, não quero dificultar, eu quero simplificar a vida, trazer clareza para vocês, entender como funciona isso aqui, como funciona o nosso mundo da bolsa de valores. Muita gente já está sabendo como funciona o mini índice, mini dólar, mas não conhece a fundo mesmo o que é um mini índice, mini dólar, não conhece uma ação, não entende um conceito disso tudo, trata como brincadeira e muitas dessas pessoas vão perder dinheiro. Se você tratar de forma séria isso aqui, entendendo a sistemática, o tempo, o lapso temporal de ganhar dinheiro, com tranquilidade, e se você tiver algumas estratégias, posso abordar algumas estratégias aqui para vocês, futuramente, se vocês me ajudarem, porque eu estou te fazendo, estou te trazendo aqui um conhecimento legal, então se você ajudar compartilhando aí, trazendo mais gente para o meu canal, eu posso fazer vários e vários vídeos explicando aqui de forma gratuita para vocês, até algumas estratégias para você ganhar dinheiro aqui, nos ETFs, em swing trade, em tudo, consigo te ajudar de todas as formas, tá? Deixe o comentário aí, deixe o seu like e vamos para cima. Eu tenho o maior IAD do mercado financeiro do Brasil, www.checktdpro.com.br, onde a gente opera lá os mini-contratos futuros, a gente não opera e não analisa isso aqui, mas a gente opera outros ativos que se movimentam muito rápido todos os dias, o dólar, inclusive, e aí a gente tem uma sala ali onde o pessoal trabalha, a gente vai trocando ideia, eu vou mostrando os pontos onde compra, onde vende, onde tudo, ali é mais frenético, é mais rápido o movimento, é diferente isso aqui, tem investimentos, você coloca o seu dinheiro e demora a crescer, mas quando cresce ali você consegue também tomar as suas decisões e fazer um dinheiro legal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou tentando responder para frente, eu tentei só trazer, apresentar para vocês o ETF, mostrar como que você consegue balizar ele pelo BGI, e se você tiver uma noção de estratégia, você usa isso aí a seu favor, de forma barata, o preço do ETF é sempre muito mais barato, e eu adoro ETF, gosto, ganho dinheiro demais em ETF, existe ETF de milho, do agro no geral, do soja, das moedas da China, de tudo, tudo que você pensar, do Bitcoin, de NFT, do Ethereum, de tudo que você pensar, existe aqui o ETF, você pode comprar o fundo de investimento na bolsa mesmo, sem estar comprando esses fundos de investimento pela corretora, você é da sua plataforma, você pode investir em tudo isso aí, em vez de ter o Bitcoin, ou em vez de ter o próprio boi aqui, o contrato do boi, tá? Lembrando, você não vai comprar e vai vir um boi na sua casa, aqui você vai comprar o que? A oscilação do preço, o contrato, o futuro, é você compra agora, ou você vende agora, para futuramente, se você vender, caiu, você ganhou, se você comprar, subiu, você ganhou, é assim que funciona, tá bom? Espero ter esclarecido, tamo junto, abraço, deixe seu like, compartilhe, jogue aí todos os seus grupos aí de WhatsApp, e é uma forma fácil e acessível para as pessoas entrarem na bolsa e aprenderem um pouco mais aí, como funciona o nosso mundo da Bolsa de Valores com seriedade, tá? Tem ali o economista Pedro Paulo Silveira, tá todo dia aí na corretora Novo Futuro Investimentos no YouTube, no Instagram dele, Pedro Paulo Silveira, você consegue acompanhar, ele fala todo dia sobre a Bolsa Macro, ele tem 39 anos de experiência de mercado, ele tem muita experiência, então, ouvir uma pessoa experiente falando, séria, é diferente, então, você consegue pegar bastante coisa ali, começo é meio chato falar de mercado financeiro, porque a gente só quer ganhar dinheiro, né? Mas você vai começando a acostumar, acostumar, vai começando a investir, vai se soltando, daqui a pouco você está falando de tudo, igual aconteceu com vários amigos nossos aí, hoje a gente chega no churrasco, antes eles não falavam de nada, hoje eles falam, é porque avale isso, porque eu comprei tanto daquilo, que eu fiz opções daquilo, que eu peguei o ETF do Bitcoin, deu não sei quantos por cento, isso e aquilo, eles conseguem avaliar preço de boi, de milho, tudo aqui na Bolsa, consegue fazer tudo, por quê? Porque olhou, teve acesso, começou a estudar, a gente consegue acompanhar essa plataforma aqui pelo, depois você contrata ela na corretora, o Profit Chart Pro, você consegue baixar o aplicativo e replicar ela, ter todos os seus investimentos no seu celular, tá bom? É isso aí pessoal, qualquer dúvida, deixa os comentários, espero ter ajudado, tamo junto, abraço, e até a próxima pessoal, valeu! E aí tchau, Se inscreva no canal.